Preciso agora, Mara! Pra onde você ir? Aqui? Aqui! Aqui ela vai, Mara! Ainda! Vamos lá! E aí? Ei! Vamos lá! Tãozinhos! Vamos lá! Tãozinhos! Vamos lá, Mara? Vamos lá! Vamos dar um tratico Vamos dar um tratico Vamos dar um tratico Vamos dar um tratico Aí, saracura Opa O vovô Aí, dança agora, não filma Cantando É a hora do show dos Papai Noel Que deve ser Que coisa séria